Tudo bem com vocês, gente linda? Eu estou aqui hoje participando de um projeto novo, Recicla Arte. É um projeto com várias meninas aqui do YouTube e todo final do mês, dia 30 de cada mês, às 10 da manhã, elas postam aqui no YouTube projetos reciclando, utilizando materiais recicláveis. E como eu também adoro reciclagem, eu não poderia ficar fora desse grupo, né? Então, a partir de hoje, eu também estou participando do Recicla Arte. E a dica desse mês, essa ideia desse mês, foi de ir com a Vivi. O canal dela é esse card que está passando aqui em cima, se você não conhece, vai lá para você conhecer. Também, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem o card de todos os participantes desse projeto. São projetos muito legais, usando aí, então, esse mês, o potinho de maionese. É uma pena, gente, que a gente não encontra mais o potinho de maionese de vidro. É sempre o de plástico agora. Acho que é mais por questão de segurança aí, para não quebrar tanto, né? Então, eu vou mostrar para vocês como, através desse potinho assim, ó, de maionese, eu fiz um organizador multiuso, que você pode usar em qualquer cantinho da sua casa. Você pode usar no banheiro, na cozinha, no escritório, na sala, enfim, aonde você quiser. Eu vou mostrar para vocês, no final do vídeo, várias opções para você usar esse organizador multiuso, feito, então, com um potinho de maionese. Não esquece, no final do meu vídeo, vai embaixo nos cards, para conhecer o canal das meninas, que tem muita ideia legal, usando esse potinho de maionese aqui, gente. Então, vamos conferir. Vou usar, então, os potinhos de maionese, esses são de plástico. Vou estar utilizando três desses potinhos, mas não vou utilizar as tantas, apenas os potinhos, ok? Se você quiser, pode também pintar as tampinhas. Vou usar o Prime. Além do Prime, eu vou estar utilizando também a tinta spray da Tec Bond, na cor branca, e da Collorgin, na cor dourada, essas duas cores. Primeira coisa, eu faço a aplicação do Prime pelo plástico. Esse é um prime para pet. Para que é necessário utilizar o Prime? O Prime, ele vai fixar a tinta no plástico. Não deixar que, conforme a gente vai manuseando, vai usando, a tinta venha soltar, então, do potinho de plástico. Vou passar uma primeira de mão de Prime, aguardar secar, passar uma segunda de mão e aguardar para secar. É necessário passar, no mínimo, duas mãos de Prime, para que ele fixa bem aqui e não solte. Eu vou fazer a mesma coisa com os outros dois potinhos agora. Agora que eu passei o Prime, vou aguardar esse Prime secar bem. Quando ele tiver bem sequinho, eu venho fazer, então, a aplicação das tintas e eu vou mostrar para você o passo a passo. Aqui, ó, já estou com o Prime, então, seco, já está bem sequinho, aguardei a secagem. Começa, então, a aplicação da tinta branca. Vou pintar todos esses potinhos de branco, que vai ser o fundo aí para a nossa base. Depois, um detalhe aí no tom dourado, você pode usar cobre, preto, prata, enfim, o tom que você quiser. Mas, para dar o efeito que eu quero, é necessário usar a tinta em spray, ok? A base branca aqui, ó, ela pode ser com aquela pintada com pincel, mas o passo seguinte, que é no tom dourado ou rosa, amarelo, enfim, a cor que você quiser, né? Tem que ser a tinta em spray. Agora, ó, aguardo essa tinta branca secar. Depois que a tinta branca já está bem sequinha, ó, eu vou fazer, então, o detalhe aí com o tom dourado. Eu deixei secar mais ou menos uma hora. A tinta em spray da Color Jeans se encontra de vários tons. Essa primeira, eu virei de cabeça para baixo o pote e pintei apenas o fundo desse potinho. Aí, eu vou tirar, deixar ele secar, olha só. E vou para o próximo. O próximo, eu coloquei ele virado para cima e vou pintar apenas a boca do pote, a parte de cima desse pote. E o último, eu vou pintar mais o meio desse pote aqui, tentando seguir essa lista aí que ele tem. Depois deles bem pintadinhos, é só aguardar a secagem. Aí, agora, essa secagem tem que ser de, no mínimo, quatro horas secando para você poder utilizar ele como você quiser. Depois de seco, olha só, você pode usar ele como vazinho, um trio de vasos. Olha só que coisa mais linda. Eu confesso para vocês que esse daqui foi o meu preferido na ideia de reciclagem desses potos de maionese, que foi como um trio de vazinhos. Mas, você também pode estar utilizando na cozinha, uma mesa posta aí, ou até mesmo no seu dia a dia, se você preferir, como um porta utensílios. Mas, eu indico mais para aquele dia de mesa posta, que dá um charme, fica bem fofinho na sua mesa posta. A outra opção, você pode estar aí organizando o seu escritório ou a sua mesinha de estudo. Eu coloquei em cima de uma bandeja e organizei canetas, lápis de cor, canetinha, essas coisas assim que geralmente fica jogado. E olha só que charme isso ficou, gente! Agora, na terceira e última dica, você pode usar aí para organizar no seu banheiro. E olha só que fofura que fica! Você pode colocar pincéis, um vasinho de flores, você pode colocar as escovas, enfim, usar como quiser. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse projeto de hoje, que vocês vá sim conhecer o canal das meninas. O carto está tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Quero convidar vocês também para conhecer o meu Instagram, Dicas da Carla, lá tem muita coisa aí do meu dia a dia, da minha vida para vocês, tá ok? Um grande beijo e até a minha próxima dica!